Ô Carlos Cavalcante, vamos fazer mais um aqui pra vaqueira, mando o gibão. Vamos sim! O prefeito de Itaí, Beraldo Barbosa, Me pediu uma toada que fala em vaqueiro Lembrei primeiro dos vaqueiros fãs Que possuiu cavalos bons e tem os pés ligeiros Aonde tem um buzeiro, um bura na rasteira Chique, chique, alastrado, gruta e cachoeira Ele amava a chuteira, peneira e gibão Rezava uma oração de Itaí e Amandinga No lugar de um copo d'água tomava uma pinga E entrava na catinga com disposição Eu não sei qual a razão, foi que Zé de Quimca Deu de graça seu cavalo e se afastou da trinca Aonde tem festa ele não brinca nem corre morão João Catola me falou, me deu explicação Que gostava de Raimundo, um parceiro irmão Zé de Quimca nas cabeceiras era uma atração O terno de Zé de Quimca já está movado Permanece no cabito, no cantinho guardado Prazer quando fala em gado ele sente emoção Por ter sido campeão, herói da margem Heralda admirou muito a sua coragem E prestou essa homenagem pela profissão Lhe prestou essa homenagem pela profissão Os bons de gado, canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca os próximos vídeos